É um grande prazer estar aqui com presença e atenção Branca, maravilhosa, gigante. Obrigado, irmão. Obrigado, sou eu, irmão. Vamos tentar algo. Vamos tentar algo. Tente isso. Ela é uma modela e ela está olhando bem Da-da, da-da-da-da, da-da I'd like to take her home that's on this earth She plays her together, she plays from time to time It only takes a camera to change her mind La-la-la-la-la, da-da-da A-la-la-la-la-la-la-la-la, a-la-la-la, a-la-la-la-la, a-la-la-la-la-la, a-la-la-la-la-la-la-la-la. She's going out all night long, I'm drinking just some wine. She's been checking nearly all the men She's praying her game you can't hear them say She's looking good for beauty, we will pay customer who is looking good for beauty, neckless nar CI's She's looking good for beauty, we will pay Her dad ballet She's looking good for beauty,ени lady Oh, 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 oh Yeah, yeah She's posing with consumer products now and then Oh, every time when I sing is the best she can I saw her on the cover of a magazine, Bruna No, she's the beast that says I'm watching me to care again But I Da-da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Valeu, valeu Brasil! Obrigado São Paulo. Obrigado você, Tio. Beautiful. Eu não quero ouvir mais.